Motosserra Motosserra Rapa mata Rasga a serra Ronde o verde Mata o tronco Muta a terra 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 Estamos de novo aqui com o século da fotografia Semana passada eu disse Que a gente ia falar de um fotógrafo Da região norte, mas eu me enganei Ele é sudestino Fez um trabalho importantíssimo na região norte Mas ele é do sudeste Hoje nós vamos falar Simplesmente de Marco Santilli Marco Santilli é um fotógrafo Aqui do estado de São Paulo Mesmo Ele nasceu em Assis Em 51 Ele fez faculdade de arquitetura Na UNB Lá em Brasília Mas ele parou no terceiro ano Dali ele já se profissionalizou Na fotografia Em 1970 Já foi para trabalhar Para vários jornais E revistas E tudo mais E principalmente Para a editora Abril Ele atuou durante muito tempo Ele foi casado Durante um bom tempo Com a Marlui Miranda Que a gente vê nessa foto aí A Marlui Miranda É pesquisadora Cantora Compositora Instrumentista E ele foi casado um bom tempo Com ela Essa música que vocês viram no começo É dela Com letra dele Ele também escreve O cara é fantástico E ele teve um trabalho Muito importante A partir de 77 Ele começou a desenvolver Um trabalho importante Na região norte Antes ele passou Fez foto de jornalismo Essa foto aqui É curiosa Que é O pessoal da TFP Tradição Família E propriedade Que fazia manifestações De ultra Extrema direita Em São Paulo E sempre com esses trajes De terno Com uma bandeira Com uma faixa Megafone Falando para a multidão Sobre os valores Da família cristã Conservadora E tal Parece que a gente Voltou para esse tempo Mas essa foto aí É da década de 70 Ali no Viaduto do Chá Ele fez bastante foto De jornalismo Tem sempre essas tomadas Fantásticas O Marco Santilli Ele tem uma característica Que é Unir A linguagem Contemporânea Toda Aquela A história toda Da linguagem Da fotografia Que a gente prega Tanto aqui Mas já com uma Qualidade fotográfica Um material Um equipamento Já da geração Contemporânea Aqui Então a gente vê Uma foto Com uma qualidade técnica Muito boa E com uma linguagem Fantástica Essa foto aqui Foi feita Essa foi feita Em Brasília Essa foto foi feita Em Brasília E o nome dela É Céus de Brasília Essa parte da arquitetura De Niemeyer Uma figura ali Aquele céu Azul De Brasília Essa foto aqui Ele comenta Que ela foi feita Por acaso É uma dupla exposição Ele fotografou duas vezes Em cima da mesma chapa Mesmo filme Mas aí resultou Nessa fusão De imagens E que ficou Belíssima Mas em 77 Ele começa A fazer um trabalho Na região norte Para documentar As transformações Acontecidas Na região norte O desmatamento Principalmente Em Rondônia E ele vai registrando Essas cenas Do cotidiano Daquela região É interessante isso aqui O pessoal faz Carrinhos de brinquedos De madeira ali A população ribeirinha Indígena Essa foto É lindíssima já Esse trabalho Ele fez durante muito tempo E veio ao longo Dos anos E ainda continua Sendo feito Ele fotografou Além disso Ele registrou As tribos indígenas E tudo mais Mas ele fez Um trabalho interessante Sobre O final Da estrada de ferro Madeira Mamoré Fotografou O final Dessa ferrovia Nessa foto aqui A gente vê o desfoque A foto está focada No rosto Da modelo E o fundo Lá atrás Desfocado Também é Uma linguagem Que hoje é muito difundida Mas já na época Ele fazia Depois ele fez Um trabalho Muito interessante Em Canudos Onde teve A guerra de Canudos O Antônio Conselheiro E registrou Imagens em preto e branco Foi um trabalho Muito interessante E resultou Num livro Que ele publicou Quem tiver interesse Em ver Dá uma olhada Que tem Nesse endereço Livrosdefotografia.org Tem nessa página Tem uma série De livros Que o Marco Santilli Publicou Só esse trabalho Ele fez Tirou uns três Ou quatro livros Se não mais Mas Esse trabalho Ele fez lá Registrando Em Canudos Foi muito interessante Com personagens Dali Essa foto Ele fez Com luz de vela Num lugar Totalmente escuro Ele tem essa característica Igual a um outro fotógrafo Que a gente vai falar No futuro aí Brasileiro também De ir a esses lugares remotos Fotografar É interessante Isso aqui Um gatinho Com ex-votos Ali são aquelas peças De partes do corpo Que o pessoal usa Para fazer Oferendas Um cemitério E depois ele fez Um outro trabalho Interessante Que foi esse De linguagem Mesmo E que ele chama De É uma intervenção Da fotografia Com a arte Uma releitura Da arte E esse trabalho Ele tem feito Constantemente Ao longo dos anos Ele chama Esse ensaio De fotografias Ressignificando A arte Esse é o nome Que ele dá Marco Santilli Fez uma série De cursos E workshops Pelo Brasil todo E eu tive Uma grande oportunidade A felicidade De participar De um workshop Desses Na região do BC Era para ser Um workshop De uma semana Um pouco mais Que isso Dez dias E ele acabou Estendendo isso Sei lá Quinze dias Ou mais E ia frequentemente Visitar a gente De uma generosidade Eu tive o prazer De estar ao lado dele Ele influenciou muito A minha carreira Sou grato Por ter estado Com ele E ter aprendido Tanto com esse Grande fotógrafo Hoje ele continua Dando cursos Oficinas E tudo mais Quem se interessar Dá uma procurada Pelo Facebook Marcos Santilli Tem várias fotos Dele lá E atividades Ele administra também Hoje uma pousada Em Cunha Interessante também Quem quiser visitar Deve ser belíssima Então quero aproveitar Esse século Da fotografia de hoje Para agradecer Ao Marcos Santilli Pelos ensinamentos E por tudo Que ele me deu O start Para partir Para a carreira De fotógrafo Ele que já era veterano Espero que vocês tenham gostado Semana que vem Estaremos aqui Com mais um fotógrafo No nosso século Da fotografia Até lá